Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a quest da Elizabeth, criar uma persona com disparo torrencial. Então é assim, a gente vai entrar aqui na porta para poder criar essa persona, não é? Então, basicamente, vocês vão chegar aqui. Vou fazer ali fusão. Eu vou escolher aqui uma persona. Pode ser aqui esse cara, esse torre éligo. Claro que vocês vão ter que ganhar ele durante as lutas de vocês, mas muito provavelmente vocês já devem ter. Espero que tenham. Agora a gente escolhe aqui as magias que a gente vai querer, ou seja, as habilidades que a gente vai querer, que são magias, basicamente. Todo mundo pensa nisso, pensa no Final Fantasy, não é? É impossível não pensar no Final Fantasy nos anteriores. Para mim são magias. Então essas habilidades. E no fim, é só uma habilidade também. Então, basicamente, eu vou escolher aqui as habilidades, mas o persona que eu tinha que criar já está criado. Fica aqui também a dica a vocês, como é que vocês escolhem as habilidades. Eu vou lendo ali embaixo o que elas fazem e vou escolhendo aquelas que eu quero. Tranquilo. Ah, mas como é que você muda de persona, Alex? Gostava de saber. Já fez um vídeo mostrando como é que muda de persona. Se você quiser, peçam que eu coloco o link na descrição. Beleza? E temos o persona que a gente queria criar. A partir daqui. Agora vocês vão voltar lá. Vão sair daqui desse e vão falar com a Elizabeth. E tá feito. De boa? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.